Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse tá tudo errado com Resident Evil 1, com a participação do DC Douglas. Lá no canal do DMF, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Já tem um tempo que a gente não viu um vídeo do canal dele, né? Até porque vocês precisam despedir também, né? Então, é isso. Mas, eu estou me vendo com vocês com o meu prazer naquele mesmo esquema, tá bom? Já deixando bem claro aqui, eu não sei de tudo o que acontece no Resident Evil 1, até porque não é um jogo que eu zerei, conheço pouquíssimas partes. Isso quando eu jogava no console dos meus amigos da antiga, né? Que tinham dinheiro pra isso e eu não, né? Eu ia na casa deles, jogava, mas eu nunca cheguei a zerar. Então, de repente, alguma imagem ou outra, se eu ver, eu posso reconhecer a outra. Não, mas a maior parte, com certeza, eu não conheço. Então, por isso, eu vou ver com vocês com o meu prazer naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então, vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negócio de se inscrever no canal. Ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Maria da... Vamos lá! É o gato... Quem... Esqueci de pegar minha... Atenção! O conteúdo da seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. Cinema Sims... Ai... Espera... Tem alguma coisa errada. O que? Ah, isso daí deve ser o cara que está participando. Ah, ele é da gringa! Eu sou DC Douglas. A voz do Albert Wesker, do Rested Evil 5. E para este vídeo, eu vou ouvir minha voz de novo. A voz mais maravilhosa, fui! Ah, mas se você já sabe, a minha participação aqui não é para ofender e criticar, porque é preciso surtir para os criadores e jogadores desse jogo. É, 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 é... Como mais que o Baba Chris esteja aqui, eu não vou humilhar ninguém. Assim como ele é ele. É só uma satire, meu querido Jubilee. Então, deixando isso mais claro com os seus óculos, espero que você deixe seu like saturado. Compartilhando esse vídeo globalmente. E divirtam-se, porque senão eu vou chamar uma Jimbu. Pronto. Dublei. Eu acho que eu lembro dessa parte. Coisas horrorosas, bicho. Está tudo errado com... Ah... Pecador. Maneiro. E, 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 e... Capcom! Com quanto tempo, não? E o que faz tempo foi a primeira parte dos pecados desse jogo, que no caso é com a Jill. Então, se você ainda não assistiu esses dois vídeos, clica no card no canto superior direito da tela, mas que ainda assim, terão algumas diferenças entre pecados e ressalvas também. Então, vamos lá. Bora lá. Ah, meus olhos Capcom! Eu achei que era um jogo de terror e não um simulador de epilepsia. E, pô, filhão. Sabe o Scampiro ainda não rola, né? Agora você está em Virgin. Se eu estiver correndo de uma câmera e ela der um close no meu olho, sangue na tela vai aparecer com letra descrito... Residência Maligna. Que, pra quem não é zelorinha, o nome original de Resident Evil era Biohazard, ou seja, risco biológico, em outras palavras. Se tratando de armas biológicas, e não de zumbis. O nome Resident Evil foi trazido para o ocidente para não pagar copyright para uma banda chamada Biohazard na época. F***, né Capcom? C******, o Chris do Resident Evil era o tio do churrasco. E tio do churrasco com letra de médico. Mas peraí, Chris, você quer dizer... Nossa... Narração. Sendo os Stars, o alto escalão da polícia de Raccoon City e o time anterior desapareceu... Essa parte eu lembro. Essa parte eu lembro. Terceira vez que você é obrigado a falar do Wesker usando óculos escuros no meio de uma floresta à noite. Sério que ninguém indica um psicólogo para esse cara? Segundo, o pagamento para eles fazerem a abertura deve ter sido tão baixo, ou melhor, com coxinha e dole, que o cabelo do Wesker foi pintado com a própria mostarda que tava na mesa da lanchonete. Sério que ia sair tão caro? Uma tinta loira? Mano... Uma peruca? Coisa horrorosa... O Wesker careca? Ah, droga... Aquele risores não caiu bem... Os caras roubaram na cara dura o som de um tiranossauro e colocaram num... CACHORRO! Ei... Um Oscar! Um Oscar é pouco pra atuação desse cara! A galera tava correndo e atirando, que deixa a amiga uma merda! Mas nem pra gritar o nome do amiguinho e para o helicóptero vocês fazem questão de parar e esquecer completamente dos cachorros! JOSEPH! 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 Mas pelo menos ele morreu no conforto dessa mofadinha atrás da cabeça dele! NÃO! DON'T GO! TREZ atuando dessa forma pode! Lobinho? Lobinho, NÃO! O melhor time dos dados está tendo de morrer e se abrigar dentro de uma casa por conta de cachorros! Tudo bem que não são cachorros normais, aguentam mais tiros, mas olha... Cosplay de BSAA, hein? PULMÃO PULUIVO JIL VALENTINE SANDUÍCHE ISCHE BERRY BURTON CRIADOR DO SANDUÍCHE REBECCA CHAMBERS ESTAGIÁRIO FAZENDO MERDA ALVERT WESKER CACHORRO QUENTE DE OSASCO PUREI E MOSTARDA RESIDENT EVIL JÔO DE ZUMBIER EU TAMBÉM NÃO, GIL! O RESIDENT EVIL 1 tem um cânone em gameplay que não é explicado! Você não sabe ao certo se a sua campanha ou a do Baba Chris que é a correta! Pelo menu seria a do Baba Chris, já que na escolha de personagem a dele aparece antes, mas também pode ter sido colocado dessa forma por ordem alfabética ou pelo jogo ser taxista! Eu entendo que o Shinji Mikami fez com essa intenção de não ter uma correta e você formular na sua cabeça o que seria correto ou não! Mas não deixe de ser confuso e incongruente em várias partes, né? Mesmo problema do Resident Evil 2 e principalmente do Resident Evil 2 Remake! Tanto que, nos livros de Resident Evil, a própria autora que fez a novelização fala que... Olá Brasil, eu me chamo Asty Perry, fiz novelização de jogo, residência maligna, mas assim... Puta que período, Capcom! Teve hora que nem eu, Asty Perry, consegui fazer a coisa funcionar porque não faz sentido! Eu quero falar com o Bombeiro O'Brien! Tá, não exatamente assim, mas bem próximo disso, porque afinal, no final da campanha da Jill, o Chris está preso, mas no controle do Chris, quem está é a Jill! Sem contar que agora na campanha do Chris, é justificado a Rebecca aparecer na abertura do game! Porém, novamente tem incongruência, pois na campanha da Jill, ela sequer é citada pelo Chris! É, foda-se! Eu sei que o orçamento do Resident Evil 1 era baixo, mas custava colocar o som de um relógio a alguém batendo caneta-bique na mesa! Ai! Por isso, mas agora voltando para a campanha do Chris... Mano... A campanha do Chris tem muito mais inimigos e menos idens do que a campanha da Jill! Eita, fiz ela no sanduíche lá! Deve ter acabado a bala! Ele vinha atrás e Barry o matava! Tinha um diálogo sobre o monstro que eles tinham falado com o Wesker! Já com o Chris é... Ah! Esta é a arma da Jill! Que né? Não faz sentido, se você joga a campanha da Jill primeiro! Tá poxa! Pantoche né? Ah meu Deus! É o Forrest! Foi atacado por corvos! Quem diria que o cara que se chama Floresta, morreria para corvos da floresta? Eu juro que se você fechar os olhos e ouvir esses diálogos de novo, vai parecer um pornô. Oh, 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 oh! Acho que seria o equivalente a suar o Dracon City, mas atacou o Chris com um spray de primeiros socorros ao atirar nele ou ameaçá-lo com uma arma. Porque sim, mesmo ela sendo médica, ela tem uma arma. Eu sou a Rebecca, Rebecca Chambers. Eu sou uma nova. Eu só vim com a equipe do Star's Bravo no ano passado. E juro que vocês nunca tinham se conhecido. Eu sei que numa empresa grande é impossível você conhecer todo mundo. Mas os Star's compartilhavam o mesmo escritório, sendo uma equipe pequena. E a mesa da Rebecca era atrás da Jill. Até parece que o Chris nunca teria olhado pra trás. E, gente, ela é a médica da equipe. Né? É estranho. Mas é estranho. Eu serviço o helicóptero recentemente, mas algo aconteceu com o motor. Eu entendi. Você é médica. Estagiária e médica. Tu fez uma manutenção do helicóptero que não tem nada a ver com a tua área e achou estranho que o helicóptero caiu? Claramente é culpa do helicóptero, né? Mas a gente podia argumentar, mano. Chris, a estagiária é a única sobrevivente do helicóptero que caiu. E você tá de boa? Jura que não passou nem um pouco na sua cabeça que ela queria o cargo permanentemente pra ela? No Resident Evil zero sentido, não é bem isso que acontece, né, Rebecca? Mas como o jogo foi lançado depois do 1 e tem a mesma vibe do remake, eu vou deixar pra comentar como aquele jogo não faz sentido depois e porque que ele te dá sono também. Mas aqui já vale a mim só. É inacreditável como Chris e Rebecca estão presenciando pela primeira vez os mortos andando, mas conversam como se estivessem num churrasco. Eu sei que o Chris é o tio do churrasco, mas porra. Olha essa relíquia, coça gostoso. Ui, zumbi, você assumiu que saiu do armário, meu amor. Chris, infelizmente, não sabe ler. Que pena, né, Chris? Pra que investir a grana em educação quando se pode comprar o Whey pra socar pedra, né? Meu Deus. Gente, não dá pra dizer que o diálogo do jogo é ruim com baixo orçamento por conta da época. Na mesma época, a gente já tinha um monte de filme bom, um monte de livro e, minimamente, Senhor dos Anéis. E f***, se Rebecca não responde. Então, filho da p***, Chris. A mansão, cheia de zumbi, mistério e segredo. E o cara me faz o quê? Falar pra estagiário tocar uma pra ele. E o melhor, eles descobriram uma passagem secreta nessa brincadeira. Ou será que eles já sabiam e queriam apenas mais privacidade? As justificativas de alguns de línguas do Resident Evil 1 são muito toscas. Só porque o Chris colocou a partitura no piano, a Rebecca se oferece pra tocar sem motivo algum. Nem pra dizer que ela queria tocar porque, ai, eu estou estressada, quero relaxar. Por favor, me deixe. Não, ela só toca. Seria tão melhor se eles tivessem dado um background, uma história mais triste pra Rebecca. Pelo menos pra que momento? Por exemplo, Chris, assim como Rebecca, também está presenciando os horrores da mansão Spankster pela primeira vez. Mas ele é um veterano. Desse modo, ele se oferece a tocar o piano pra tentar descontrair o clima e ajudar Rebecca. Afinal, ele é o tio do churrasco, então ele quer ajudar os companheiros. Só que dessa forma, ele sim, toca de uma forma terrível. Rebecca, por ver o esforço de Chris e então simpatizar com ele, resolve tocar no lugar e, ai sim, toca da forma correta, liberando então a passagem secreta. Viu? Não é difícil. Parece bobo, mas funciona muito melhor do que as escolhas que foram colocadas aqui no game. A little? Tu se ouviu tocando? Parece o meu filho tocando um piano de brinquedo. Você gostou? Foi bom pra você, Chris? Chris fica preso para realizar troca de emblemas, mas Rebecca sequer liga. Então, isqueiro em uma mansão cheia de erva. É a mansão do Snoop Dogg. Suspeito. E falando em mansão, escuta só quem está nela. A maioria das armas do game são explicadas, mas a Ion e as aranhas foram colocadas no game sem a menor explicação. E não é uma cobrinha não. Não, não, não. É um cobrão venenoso sem a menor explicação. A não ser que a explicação seja Ion. Eu estou envelhecido. Eu estou envelhecido. E mais sem explicação é o Chris saber que o soro da sala de medicina poderia curá-lo quando, na verdade, Rebecca é quem entende de enfermagem. E falando em Rebecca, ao menos é uma adição de gameplay interessante para um game de 96. Só que a mesma Rebecca que está mamando o Chris simplesmente caga ao ver o Richard morto no chão. Não acontece nada se você investiga o corpo dele, sendo que lá atrás dizia que ela estava preocupada com os outros membros. A não ser que eram os membros do Chris. Tá explicado. Tá explicado, tá explicado. E tu encontrou o Chris desmaiado no chão e só saiu correndo para pegar o soro porque ele disse que precisava. Tu não viu que da sala onde veio tinha uma cobra. Quanto mais que ele te falou que levou uma picada na bunda. Pra quem fala que o Chris do Resident Evil 5 virou uma aromba, desde Resident Evil 1 o cara gera enorme. Olha o tamanho desse Chris ao lado desse armário. Porra? Caraca. Ah meu Deus, uma planta que parece um reitão. Ela aparentemente inofensiva. Vou olhar mais de perto antes que... Ah meu Deus, ela me pegou. É sério, Chris? Tu acabou de ler um file dizendo que a planta Guarnet 2 é uma puta planta filha da puta e você vai lá abraçar ela? Quem foi que disse que atirar é inútil? Nós mesmo só conseguimos matar a planta tirando nela. Brawl! Puta caraca, ele atirou e saiu o leite da planta? Que que é isso? Ah! Take this file with you. Use the information in it. In order to make the potion. Then kill the root. Rebecca, please. Eu juro que eu não tô acreditando no que eu tô vendo. A planta tá ali pra quebrar o cara no meio e mesmo assim ele arrisca a própria vida e a da Rebecca pra ficar ali de fofoca sobre a fraqueza da planta. E o melhor não é isso. É que ele realmente espera que a Rebecca vá fazer uma poção mágica pra matar o rentão ao invés de pegar o seu isqueiro e tacar fogo nela. Ou o próprio Chris usando a faga pra cortar o tentáculo. E o incrível é que a Rebecca aceita bancar o mago. Mas calma que não acabou, tem mais. Que coisa ridícula. Ah, quem escreveu essa merda? Como que eu não vou morrer? Rebecca, eu até consigo adiar minha morte tendo uma vida saudável, me alimentando bem, não ingerindo bebidas alcoólicas e refrigerantes, não fumando, tendo um histórico de atleta, conforto em casa, indo a terapia e tendo o mínimo de ciclo social possível. Agora, tu falar pra eu não morrer com um rentão me pegando é foda, né? E já dá pra tirar um dano de vida do Chris, porque nesse jogo ele fuma. E quem fumou foram os roteiristas achando super normal deixar a Rebecca fazer a Vejo Out por 10 minutos, enquanto o Chris fica lá sofrendo com a planta pra sair em seguida no soco e no tiro pra enfrentar ela. A não ser que o Chris estava curtindo a planta. Aê! Eu não acredito! Você está bem? Sim. Muito bem para ele. Nós chegamos na raiva do problema. Foi o tiozão! Foi a porra de um tiozão que fez o roteiro! Olha essas piadas, mano! Você quer dizer o rádio do cara, que você saqueou o corpo e sequer se importou, né? At the pharmaceutical room I found a little while ago, I think I will be able to make something. Muito engraçado a forma que eles andam, mano. Então... Que bom que você está feliz, Rebecca! Mas tinha que andar tudo isso mesmo pra falar? Tá com vergonha? Chris! Você está vivo! E Wesker, se as pessoas não tinham se ligado e que você era o vilão, acho que essa música de fundo não deixa mais dúvidas, né? E o cara é tão vilão que nem pra enfrentar zumbi presta! Foi logo lutar contra uma abelha! O que devemos fazer, Wesker? Temos que completar essa missão. A missão não era salvar o time bravo? Aparentemente, todo mundo do time bravo, com exceção da Rebecca, está morto. Que tal o Chris sugerir para vocês se juntarem e procurarem a Jill e dar o fora dali? Né? Né? Como é que eu vou checar as salas trancadas, Wesker? Eu não sou a Jill pra usar lockpick! Em gameplay existia uma porta aqui, já na cutscene a passagem é aberta. Na segunda batalha contra Yon, no mesmo cutpick, você não fica infectado como na primeira vez. Né? A partir desse momento, começamos a perceber que o game começou a ficar mais ruchado, pois as cutscenes e diálogos começam a ficar reduzidos, assim como determinadas explicações para certas coisas. Opa, caraca, mano! Oh, céus! Uma mão reptiliana! Enfrentarei um Hunter! Hã? Eita poxa! Não! Me explica aquela mão de lagarto, por acaso você era o Zuckerberg? Chris, antes mesmo de encontrar Enrico, descobre que existe um traidor entre os estados, mas não comenta nada sobre isso. Principalmente com o Jill nessa campanha sendo desaparecida, junto com o Barry, a maior suspeita. E é claro, o Wesker, né? Double crosser! Don't! Hell! Umbrella! O dia que a minha atuação chegar perto desse cara, eu choro. Who is it? Is someone there? Na moral, Chris, tu parece que tem 15 anos nesse jogo. Todo dublagem não ajudou em nada, parece um paspalho falando. Quem diria que o homem que socaria pedras no primeiro jogo correria delas. E eu achando que era a burrice do Chris no Resident Evil 6 não saber quem era a Ada pelos relatórios da PSA, ou por informações do Leon, até lembrar que no Resident Evil 1 ele lê um arquivo dizendo que uma tal Ada pode estar envolvida com a Umbrella. E falando em Umbrella, parece que o sobrinho da Umbrella aprendeu a modificar a abertura do Windows, né? E isso, que esse é o momento que fica escancarado na tela, literalmente, que a Umbrella é quem está por trás de todos os experimentos. Mas, assim como o Jill, Chris não fala nada sobre isso. Ah, sabe, né? Sabe, mas não fala nada quando descobre. E por que a dublagem da Jill nessa parte parece que ela tá com ovo na boca? Se jardim você chama de fonte, não tinha como ver a gente de lá não, tá? Vista o que é menos, mas não mente. Incrível como até clichê de atirar no peito tinha que ser feito nesse jogo, né? Estragar o velório? Não quer. E você disse pra não se mover. E agora quero que eu me mova pra ver alguma coisa. Eu tô em dúvida do que eu faço. Eu fico parado, me movo, deixo o cu aqui e vou. O que que eu faço? Ai, caralho. Ih, rapaz, virou o Kira. Estou valendo o brinquedinho do cara, coitado. Sério, gente. A inconsistência da dublagem e a atuação dessa galera deixam as coisas muito estranhas. This is your savior? You say this failure is your savior? Chris, a gente já entendeu que você é o tio do churrasco. Não precisa mais fazer piada. E jura que você vai ficar fazendo piadinha na frente do cara que tá com a arma apontada na sua cabeça? A tua cara. Esse é o famoso, perco a vida, mas não perco a piada. Uau. 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 Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. Ai, que bom que você tá viva, né, fofa? Mas que tal você ter me ajudado a matar o Tyrant? Você já pensou se dar bosta? Caraca. E jura que você ainda tá chamando o cara que atirou em você de Capitão Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Chris, por favor, para. Se você continuar assim, não vai conseguir namoradinha. I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the Tyrant virus exists right here. We should blow this place up. We are all ready into it over our heads. Não, vocês não têm, Chris. Se provas, você quer dizer por depoimentos, vocês não vão conseguir provar merda nenhuma. Afinal, vocês destruíram as provas, exatamente o que o Mombrana queria. Nessa parte, a campanha da Jill faz muito mais sentido a respeito do sistema de autodestruição. Porém, se a campanha da Jill é verdadeira para essa parte, então não era para o Wesker ter sido empalado pelo Tyrant, e sim o Barry ter levado aquela cutucada. Se realmente for para nós irmos montando na nossa cabeça as campanhas, eu até aceito. O que não dá é que mesmo tentando montar, as coisas não batem. Gente, olha essa buzina de Honda Fit. Pelo menos é eficaz, porque ouvir isso mais do que 10 segundos é pedir para ser atropelado. Beleza você confiar nele, Jill. Mas você ficou ouvindo o sistema de autodestruição sendo ativado e que todas as portas foram liberadas, mas você realmente esperou confiar no Chris para ele te salvar. E onde você conseguiu essa pistola? Você esqueceu que no começo do game você a perdeu? Eu é quem estou usando ela? Olha só gente, chamar um ator profissional para quê? Meu sobrinho atua muito mais barato! Sempre tem uma rock'n'claus, né? Que a polícia da Turma Dubai tem uma RPG no seu arsenal de armas? Beleza! E Brent, tô achando que você é muito mais piloto que o Chris, hein? Consegue manter um helicóptero no ar ao mesmo tempo que pega uma RPG que estava no compartilhamento traseiro. Na campanha da Jill, eu disse que nessa cutscene o Chris parecia um pedófilo, mas na real não. Sabe aquele cara do zorra total? Então, era ele, pena que a atuação não estava no mesmo nível. É incrível como todos eles estão numa boa. Cansado pelo longo do dia? Com certeza. Mas geral, nem parece nem um pouco traumatizado por terem visto os horrores da mansão Spanxer. Sem contar que nessa campanha o Barry não é salvo, assim como na da Jill, onde Rebecca se quer excitada. Na dela, até o que ele só iria embora da mansão? Já na do Chris é no mínimo estranho, se quer terem mencionado Barry, ele ainda poderia estar vivo. Resident Evil é um marco para a história dos games, mas não deixa de ter grandes pecados tanto em roteiro quanto em gameplay. Mas ao menos no seu primeiro jogo, já deixou bem claro que não era uma franquia de terror, e sim survival. E muito menos focada em zumbis, mas sim em risco biológico. E é claro, com o clichê clássico e final do helicóptero que vai em direção ao horizonte. Aham. Sempre tem isso. Pecado total, 173. Sentença qual é? Atuação digna de rentão. Falo logo. Opa. 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 игando. Opa. Opa. Apenas aqui. Eu sei que é muito complicado você dar uma chance pra outro conteúdo. É difícil. Porém, assistam esse vídeo. Quando aparecer essa notificação no YouTube pra vocês MF enviou um vídeo Episódio editado Piloto Porque é um piloto que eu vou estar fazendo Eu vou precisar de verdade Da ajuda de todos vocês, tá bom? Então não é uma coisa somente que vai envolver a mim Mas tem muito, muito de você mesmo E jubileu é o que não faltou Quando ouviu essa voz A galera adorou E vocês tem que agradecer imensamente Já abram a descrição do vídeo Sigam as redes sociais, se inscrevam E entrem no site dela Da Monique, a Monique do Resident Evil Database Ela quem fez essa ponte com o DC Douglas Estamos agora aqui internacionalmente Falando com dubladores Olha só que legal Então Monique, muito obrigado mesmo Começamos então agora aqui com o God of War Com depois The Last of Us E agora com o DC Douglas com essa voz maravilhosa Por mais que a Capcom esqueceu ele no churrasco Virou churrasco também no Resident Evil 5 Estamos com ele aqui Então Monique, muito obrigado mesmo Parabéns pelos seus 100 mil inscritos que ela atingiu recentemente E galera, vamos hypar de novo Vamos hypar Porque é o seguinte Monique conseguiu... Sigam ela, tá? Nas redes sociais Monique foi quem conseguiu trazer aqui o DC Douglas Agora, olha só qual que é o próximo Se tá tudo errado Opa Qual que é? Qual que é? Vai lá, sete três E esse daí eu conheço também um pouco assim em algumas partes Olha Last game Esse aí Esse Resident Evil tem essência Coisa que um certo remake reimaginado não consigo muito bem Então será Será que a dona Monique consegue fazer aqui mais uma ponte? Não sei, Gil Mas veremos Então siga ela lá Monique, mais uma vez Muito obrigado Se você é novo Tá aqui no canal Se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse Não se esqueça Se inscreva clicando na tela Ou então no botão vermelho Logo embaixo E em seguida no sino Para assim você receber todas as notificações De novos vídeos aqui no canal Mas não se esqueçam Entre e confiram porque né O YouTube é bugado Então é isso aí Nos vemos em breve Fui Bom, e finalmente gente Tá aí mais um vídeo Lá do canal do DMF pra vocês Trazendo mais um Está tudo errado pra vocês Tá? Gostei demais Como sempre aqui As análises precisam dele E me fez lembrar de algumas coisas do jogo Tá? Como eu falei pra vocês Eu não cheguei a Zerar Resident Evil 1 Mas muita coisa do que eu vi Eu lembro E essas atuações aí Puts que parado Não tem como esquecer Mas é isso gente Se vocês quiserem O próximo vídeo Que ele vai trazer Inclusive esse que ele falou Tá? Do episódio piloto Os episódios cortados no caso Eu não sei se ele já tem Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui Eu não sei como é que tá agora Porque esse vídeo aqui Tem um tempo que eu baixei Deixa eu ver como é que tá agora Não, não Ainda tá só com esse último vídeo mesmo Que a gente acabou de assistir E tá tudo errado com o Resident Evil 1 Ele não soltou esse vídeo Que ele falou que vai fazer ainda Tá? Se vocês quiserem Quando ele soltar Eu estaria trazendo um react também Pra poder dar uma moral pra ele É claro Vocês também deixem um like lá Assista no canal dele primeiro E depois vem assistir com o Negão Vamos fazer esse esquema Tá bom gente? Não só com o vídeo dele Mas com todos os outros vídeos Que vocês me pedirem Assista primeiro nos canais respectivos Pra vocês terem a opinião de vocês Daquele vídeo E aí sim vocês pedem pra eu assistir Vê comigo E vocês vão saber também Qual é a minha opinião Qual é a minha reação Se foi a mesma que a sua Porque eu acho que o react é isso Pelo menos é assim que eu entendo Então gente Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido no react O link desse vídeo dele Estará na descrição Tá bom? Vamos dar uma moral pra ele lá Quero deixar um agradecimento A vocês que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho Me dando forças E ele nos favor Trazendo vídeos pra vocês todos os dias Muito obrigado mesmo Pelo apoio que vocês têm me dado Estão dando uma moral legal mesmo E é claro Pra você aqui mesmo Não sendo um membro do canal Mas você é inscrito do canal Você também me dá ânimo e forças Pra continuar também Aqui trazendo vídeos pra vocês todos os dias Quando você também Deixa seu like Compartilhamentos e comentários Muito obrigado Tá? Gente eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu ALEXANDRINÁRIA 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 ALEXANDRINÁRIA